Galera, o Renato está aqui inspecionando a chacra. Já que está aqui mesmo, hein? Gente, olha o que eu achei aqui. Quando eu era pequeno, assistia novela Escravizaura. Achei o móvel da Escravizaura aqui, ó. Aqui, o jeito desse negócio aqui, ó. Olha lá. Aqui, isso aqui deve estar uns 500 anos que foi promovida a fabricação. Olha lá as casas. Aí, Renato. Aqui o tipo do trem. Você que é um homem de restauração, Renato. Está aqui um móvel bom para nós lixar e envernizar, ó. Deixar arrumadinho. Esse aqui é da época dos escravos. Tranquilo. Galera, essa casa aqui, ela... Quando o seu... Aqui, olha o homem que arrumou ela aqui, ó. Esse aqui é o seu Iris, ó. Seu Iris, fala um alô para a turma aqui, ó. Seu Iris era um grande amigo da minha família, da minha mãe. Seu Iris era quem ajudava a minha mãe demais. Quando eu tinha até essa foto aqui, a dona Antônia tinha uma foto. Eu deixei a chave. Ela deixou a chave aqui para mim, né? O Paulo não tinha uma foto. Ela ia mostrando que ela ia achar aqui, ó. Tadinha de minha mãe. Oh, Deus. E é isso aí, galera. Aqui é o nosso cantinho onde a gente vai fazer comida no fogão. Vou mostrar o fogão e a lenha para vocês aqui. Onde você vai cozinhar para nós, Renato? Não, filho. Já tem gás. Porque... Já é galinha ali, ó. Paulinho, vamos para... Pode pegar a galinha, Renato? De jeito nenhum. Aqui, galera. Aqui, ó. Esse cantinho aqui é onde a gente vai fazer o... O churrasco aqui para o Renato, ó. Mas o homem disse que não quer, não. Que não gosta de galinha, não. Não, eu detesto. Eu como um fiapinho de carne só. Aí, Renato. O espaço que nós temos para mexer em carro aqui? Isso aqui é para nós, ó. Não, senhor. Quem mora aqui? Ninguém. Ninguém mora aqui? Ninguém. Aqui é para nós trazer os carros aqui, para passar o dia inteiro debaixo dessas águas mexendo. Deixa eu me devolver a minha cadeira. Que coisa, Renato. Quer uma água, não? Vem tomar água, Lindo. Não, não quero água, não. Eu quero só a cadeira dele. Olha lá, gente. Pronto. O homem na chácara, ó. Vamos esperar agora, né? A hora de ir embora. Porque já ficou escuro, mas aqui no meio do mato, essa roda com o cachorro. Olha lá, ó. O cachorro mexendo, ó. Será que eu vou levar o Renato para dar uma volta no palco? O bebê não achou um barulho que está rolando isso aí. Olha o lindão. Leva o Renato para dar uma volta no palco da minha mãe, para ver o que tem. Que Deus do céu, achou um barulho. Achou um barulho. O mecânico não achou, não. Desgramar do Jean, lá. Bé, como assim? Não achou, não. Levei para arrumar, porque é partilha. Foi numa barulha maior agora. O melhor lugar para achar barulho é até colocar um tampão no ouvido. O mecânico perdeu essa recomendação, tá bom? Não vai entender, não. Parece que está alguém lá atrás com a panela, assim. E o cara não achou. O mecânico não achou. Não, nem olhou, filho. O Renato tirou o barulho de abelina. Não, não tirei o barulho. Reduziu para tirar tudo. Erdo? Não, porque para tirar tudo tem que ter a bucha original lá. A bucha não está original. É. Aquela bucha lá. Mas diminuiu muito. É, porque aquela bucha lá, que barulho que estou ouvindo lá atrás, aquela bucha lá que está batendo lá, aquela dentro do... Qual bucha? Lá de trás? A bucha da balança, filho. Aquela bucha que está lá, não é a do carro. Bucha da balança? A bucha da balança, não. Ah, você fala do travessão lá, do 4x4 lá. Já deve ter saído já, não é? Esse menino vai achar uma bucha agora. Vou achar uma bucha maior para nós pôr ali. Vou achar uma que encaixa certinho ali. Seu Willis, é o Lumina ali, você filma de noite ali. Vem cá, vamos mostrar para ele. Pode mostrar. Filmar o que, menino? A abelina. Vem. Quem chegou aí? Bruto? Para quem não conhece, esse aqui é o Bruto. Mais conhecido como Enrolado. Mais conhecido como Enrolado, Brutão. Enrolado. Espera, esse cara teve o 28 aqui, ó. Está com medo do cachorro, homem desse tamanho, velho? Eu peguei essa escada aqui, a hora que eu abri lá, que eu vim entrando, ela avançou e latiu. Eu vou entrar. O fiotinho desse, moço. Olha o tamanho do homem. Agora a cachorra lá. O fiotinho desse, está com medo, moço? Olha lá, que vem filmar, que eu quero... Jesus. Não diga que eu vim, não, sem verga. Olha lá, que me filmar, rapaz. Bruto, tecnologia de segurança e qualidade. Olha lá. Filma não. Ô. Como você é comendo? Cadê a tampinha dele? Está lá na mesa. Isso, fecha a mesa. Por que você pegou a cadeira? Só para o Renato, deixou em pé. Não, peguei para o seu íris também. E para o seu íris? Não, porque você não, você tem que filmar, você tem que filmar, você tem que ser um sete. Você não se filma, você entra. Depois, muito tempo, eu achei. Cadê as cadeiras? Estou ocupado. Não vai trazer mais não? Pode que não. É o que eu estou usando. Não, a cadeira está ocupada. Eu liguei ele para cá, em casa pode. Então. Mas você vai vir mais a cadeira dele. Aí eu vou ficar em pé, para as cadeiras ficarem lá na sua casa. Ô, meu. Eu achei que era só comigo, que eu fazia isso, você vai com todo mundo. Desliga aí, que eu preciso conversar com ele. O que é que você está filmando? Eu vi isso aqui, ó. Aí eu perguntei para ele, nossa, um trem de enfeite, não funciona. Aqui, gente, seu telefone fica dentro de casa. Essa linha era da minha mãe, Renato. Meu Deus, deve ter uns 20 anos que eu não vi um trem desse, um telefone desse aqui, sem seu celular. Ó. E funciona. E funciona. Ó. Fazendo... Relíquias tem a... A cristalena, a escravizaura ali. Olha lá. E um telefone. Eu falei, eu perguntei para o telefone, funciona, gente. Isso fica meio novidade. Eu tinha muitos anos que eu não vi um trem desse. Funcionando? E funciona. Pode chegar só de enfeite. E ainda tem uma cafeteira aqui, fazendo um cafezinho para o Renato. Esse aqui vai com açúcar, Renato. Não, gente, quer beber café, mas vamos beber para te agradar. Pronto. O que é isso? Põe no fio e esquenta aqui? É. Ai, ai, ai. Eu acho que é, né? Estou esquentando. Estou tentando. Vai com a feiteira dele, para tomar, esquenta aqui. Olha aí que coisa. Isso aqui é do meu irmão. Esse trem aqui é do meu irmão. Essas coisas que você... Meu irmão é que... Eu achei que eu nunca mais ia ver um trem desse. O trem já funciona. Funciona. Essa linha aí, ó. Eu não vou falar o número aqui porque vai sair no vídeo, mas esse número aí deve ter... Por baixo. 40 anos. Esse mesmo número. Então, isso aqui é da época que a pessoa quando tinha telefone era rico. É. É, porque antigamente a casa da minha mãe, que é aquela casa que você foi lá que a Abelina estava, a casa da minha mãe, na época, meu pai quitou aquela casa com a venda de um número. Ele tinha três números. Viu que eu não sei que valia muito? E aí ele vendeu dois, um para pôr na farmácia e o outro ele vendeu e quitou a casa. Será se tinha dinheiro? Será se valia dinheiro na época um número de telefone? O homem era... O homem era rico que tinha um telefone que valia uma... Tinha três linhas, Renato. Eu lembro que uma vez minha tia vendeu um telefone e comprou um carro. É, não. Ele é de antes, né? Da época... Assim, é. O telefone deu para quitar a casa. O valor que devia lá é que quitou. Às vezes não era muito, né? Eu não sei qual era o valor. O homem não tem mais telefone. Porque eu vi um telefone e eu falei, nossa, um telefone, meu Deus, aqui. Esse número aqui tem por baixo 40 anos que é nosso. Só que aí minha mãe, como não queria... Quando a gente começou a arrumar essa chácara aqui, minha mãe não queria perder o número que a vida inteira usou. Aí trouxe o número para cá. para não perder. Aí. Rapaz, eu estou tentando entender como é que funciona esse troço, essa parada. É, isso aqui faz ferver a água. É isso mesmo. Aí vai ferver a água e eu vou fazer o café aqui. Olha aqui a câmera. Gente, eu ia fazer um vídeo desse. Olha o Moisés com a câmera aqui. Eu vim aqui, pô, meu pé aqui para a escada não cair com o homem que está arrumando a câmera. Olha lá, olha. Que situação. Aí. Tirar o meu pé daqui, cai o homem, cai a escada. Galera, o Renato veio aqui na chácara e já está trabalhando. Aqui não, aqui é nóis. Aqui não é serviço, mas de qualquer maneira ele está me ocupando. Possível. O velhinho bêbado aqui da casa da frente entrou com o carro dentro da chácara, gente. Mãe véi, ô. Pega o aparelho que está lá em cima daquele balcãozinho e entrega para ele me entregar por favor, um motivo. Aparei? Qual aparelho? E que diabo que é isso? Só ele? É de... É de beber ou é de comer esse trem? É de cheirar. É de cheirar? Olha o Brutão lá, galera, olha o Brutão. Rapaz, essa luz está na cabeça do Brutão, eu gostei dela, Brutão. Isso é bom para pescar, hein? Isso que é. Onde você arrumou? Me dá uma dessa aí de presente, Brutão? Só Deus com jeito. Rapaz, eu não posso te prometer não, mas vamos ver. Não, ou você promete ou você não promete. Eu não ia querer fazer uma parceria, só Deus. Só Deus. Só Deus, só Deus. Onde você comprou esse trem? Se você achar para comprar, compra para mim. Eu comprei lá no Garavela, num cara lá. Zé, comprou para mim. Quanto que foi? Foi 50 reais. Pode comprar para mim ou eu pago para você? Não sei, não faz nada porque você quer luz. Isso aí é para quem trabalha. O Renato, o Renato, aí, não fica falando demais não que o presente é para você, Orelha. Não, não, não. Não precisa, eu não trabalho no escuro. A ideia dele. O homem entra debaixo dos carros e tal. Não precisa no presente, eu não trabalho no escuro. Moço! O homem está pensando que eu sou mecânico, aí, ó. Ele não é, é só, é muito melhor do que mecânico, porque mecânico faz só lambança e o Renato arruma. Não, essa é a diferença. Nem de casa, de noite eu saio, a ideia dele. Filho, para de filmar, o café está derramando. Cara, deixa eu coando meu café aqui, galera. Estou coando café aqui. Ó, coando café aqui, ó. Ele está me confundindo com a Danila, gente. Ela que bebe café a todo momento, mas para não ficar feio, eu vou beber para agradar. Fiz a boladinha. Parece que isso aqui está meio transparente, isso é chá. Ficou forte, bebe para você ver. Olha o café dele, vamos ver. O jeito que você gosta, viu, igual melada. Boa, e depois açúcar com força mesmo. Ficou bom, meu irmão. Virou doce, é doce de café, viu. Brutão, eu só tenho dois copos, eu vou terminar de tomar um gole aqui, eu já passo para você um copo. Mas é café, é. É. Ralo e doce, aqui é doce de café, mas eu prefiro assim. Mas o Danilo, nem gostava do seu café não, viu. É, não, eu fiz assim, eu fiz isso para você. Tchau, tchau